Felipe e Fernando pra vocês aqui agora Inquilino, uma malda boa pra vocês de Zanetti e Cristiano Puxa aí, Fernando Ontem eu paguei a conta do bar Bom dinheiro do aluguel, mais uma vez Sei que o senhor quer me despejar Tô atrasando mais um A culpa é da minha ex Que tá doendo tudo que ela fez comigo Fica tranquilo que eu não vou dar prejuízo Bebo, não nego e pago quando venho orar E tudo que eu bebo, 10% é do garçom Só um whisky, 12 anos Pra curar desse ilusão eu tô gastando Eu tô bebendo e não tá adiantando Aí eu não dou conta Aí é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino Aí eu não dou conta Aí é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino 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 A CIDADE NO BRASIL